Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Luan Gameplay ganhando 2.156 reais para assistir Marley e eu, kkkkkk Poxa, caraca, mano, que que não aparece um rico desse daí pra fazer essa doação pra mim, né? Brincadeira, meu irmão, vou te contar, hein? Mano, se alguém me dou esse valor aí, eu acho que eu assisto até Boku no Pico de novo, na moral, mano. Mas enfim, hoje não é sobre mim, é sobre o Luan Gameplay, ele ganhou essa grana aí, eu quero ver esse momento com vocês. Alguém lá na live até me pediu pra poder reagir, né? Foi até ajuda de doação. Eu estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreveu no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Sharks tá aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto ou para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Nária! E aí, chato, gigante de aço? O amor fortaleceu com 101 reais. Uou! O meu Pix bolado, eu quero chorar, então vamos de Marling e eu foda-se. Sem conto, né? Marling e eu não, mano. Pô, mano, esse foi um filme, assim, eu tô zoando aqui, mas esse foi um filme que me fez chorar de fato, cara. Porque eu tinha um cachorro igual aquele do filme, tá ligado? Ele morreu. Então, assim, quando eu vejo esse filme, eu choro também. Então, não me peçam pra assistir, por favor. Marling e eu não, menor! Alguém doa pra tirar esse filme, mano? Pô, Marling e eu não, Marling. Pô, filme que cachorro morre, mano. Coé, é? Ah, chato, coé, Marling. É só não botar. Ah, o cara deu 101 reais e eu vou enfiar esse dinheiro no meu cu. Não chorarei. Qualquer coisa eu vou estar de filtro mesmo, que se foda vocês aí. Pô, lembra a primeira vez que eu fui ver esse filme. Tava na Netflix como comédia. Recém-casado, John e Jenny se mudam para Michigan, onde eles compram sua primeira casa e encontram trabalhos competitivos. O casal adota Marling, um adorável filhote de labrador amarelo. Marling cresce rapidamente e se torna bastante travesso. Ainda assim, mesmo enquanto ele destruindo a mobília e não obedecendo, eles o continuavam amando, incondicionalmente. É, chato, é hoje. A gente já viu esse filme live? Acho que não, né? Eu gosto de ver filme pra rir, mas não é pra ficar triste. Ah, pô. Segue o seu anel! Segue o seu anel! Mano! Valeu! 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 Que isso, mané. Valeu, meu irmão! Caraca, mas sem conta. Sua! Boca! Pô, será que vai aparecer mais de... 20 pessoas doando pra ele sem conta, mané? Caraca! Do nada, meu irmão! Vamos! Obrigado, meu lindo! Caralho, do nada, meu irmão! 20, 21 pessoas, sei lá. E, 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 e... Valeu, meu irmão! Se ele doasse R$2 a mais, dá pra ele pedir outro filme. Tamo junto, mano. Deu mole, militão. Se tu doasse R$2 a mais, R$2 a mais, R$2 a mais, mano. Pô, chegue o anel! Chegue o anel! Puntis! Caraca, mano! Nossa! Obrigado, meu rei! Chate vai escolher, mano! Um mito! No por cento e dois, aí, cara. Pô! Pelo piso boado. Amanhã, caralho, marulho. Se ferrou. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Então, militão. E aí, militão, vai deixar? Caraca, mano. Militão, militão. A mina mandou 100. Aí você mandou os 100 pra coisar. Aí agora a mina mandou mais 100 pra discoisar o que você tinha coisado. E aí, militão? Ela tá com 100 na tua frente. 102, na verdade, né? Militão. E aí, Militão? Mina mandou mais 102. E aí, Militão? Vai deixar, Militão? Militão, eu, se fosse você, eu mandava, assim, 200 contas. Só pra, tipo, humilhar mesmo. Só pra deixar ela fudida. Caraca! 150 conto, mano. Ô, Militão! Ô, Militão, aparece na minha live também. Qual é, mané? Qual é, pô? Pode me pedir qualquer coisa lá, meu irmão. Se você me doar isso daí, meu irmão. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu, eu, eu ouvi duelos! É o quê? Pera aí, mano, calma aí. Ah, meu parceiro. Pera aí, calma aí, calma aí. A mina, a mina mandou 100, a mina tinha mandado 102. 102, depois M mandou 100, depois M mandou mais 100, aí ele mandou 100. Calma aí, calma aí, calma aí. Pera aí, pera aí. A mina mandou 100. Aí, depois, ele mandou 100. Só que ela tinha mandado 102. Aí, depois, ele mandou mais 100. Aí, ele tava com 200 e ela com 100. Aí, depois, ela mandou mais 100. Ela ficou com 400 e pouco. Ela ficou com 200 e pouco e ele com 200. Aí, agora, ele mandou 150. Então, ele tá com... Cadê? Militão... 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 Mano, essa brincadeira aí, mano. Caraca. Tá com 200 e 4. 200... Mano, ele mandou mais. Eita! Que isso, mano? Pera aí, repetiu e ele mandou mais uma vez? Militão. Militão, Militão. Ô, Militão. Pô, aparece... Caraca, tem algum Militão aí? Que possa... Aparecer nas minhas lives? Eu vou fazer logo o LivePix que já tem aqui embaixo na descrição, por favor. Ajuda, negão, também. Vai. Então, meu amigo, pera aí, então. Então, ele mandou 300. Caralho! Caralho! Pera aí. Então, fechou o Quinhentão. Quinhentão contra 200. Ela tem que mandar... Ela tem que mandar mais de 300. Caralho! Assim que eu gosto, irmão! E aí? Vai deixar? Pera aí que agora... Calma aí que eu vou até aumentar a música, irmão. Calma aí que agora o bagulho ficou doido, irmão. Pera aí, pera aí. Amor, cadê você, amor? Aparece aí, meu nome. Caraca, mano. Que isso, mano? Vai deixar, amor? Cadê o poder das mulheres nesse canal? E aí? Não, ele não mandou pro Carlinho. Ele não mandou pro Carlinho. Ele mandou pro filme. Cadê? Podemos fechar, então? Podemos fechar, então? A mina mandou 200 quantos. Vai parar... Vai parar nisso? A mina mandou 200 quantos. Alô, mulheres? Vamos conversar com as mulheres nesse canal agora. Mulheres, vocês vão deixar, mulheres. Vocês vão deixar, mulheres. Um homem... Um homem... Calar vocês nesse canal? Mano. É, ele vai ter muita sorte se tiver muita feminista na live dele, cara. Na moral. Eu não vou deixar de calar. Vou dar logo mil reais. Estou aqui assistindo as linhas. Balinho, não assiste. Ah, sei lá. Já até me perdi, diabo. Mulheres, eu no One Gameplay sou totalmente a favor das mulheres. Eu sou totalmente guerreiro. Guerreiro, eu luto pelo direito de todas as mulheres. Confia. Amor, você foi uma que mais doou aqui. Eu não acho... Assim, eu não acho... Que uma mulher de respeito tenha... 359... Mano. É, caralho! É, caralho! Mano! Calma aí, eu perdi as contas. Mano, eu... Perdi as contas, irmão. Pera aí. O amor foi pra 550 e ele foi pra 700. Iiii... Caralho! Meu amor... Calma aí, militão! Caralho! Caraca, mano. Calma aí, calma aí, viado. Caralho! O militão tá com 700 pontos e a amor tá com 550. Iiii... E aí, amor! Iiii... Pera aí que agora a Belinha vai cantar, irmão. Pera aí, irmão. Calma aí, menor. Vai deixar, amor? Eu não deixava não, mãe, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Quanto que ela tem que doar, chat? Mano... Ó, ele tá 200 pontos na frente dela. Iiii... Vai deixar? Vai deixar? Pera aí, chat. Calma aí que é briga de cachorro grande agora. Agora ela é a briga de cachorro... Caralho, cadê o Gui? Agora é a briga de cachorro grande, irmão. É impossível, cara. Eu quero ver quem vai ser vencedor dessa aí, menor. Pode brigar à vontade, hein. Pode brigar à vontade, irmão. Ela tá com 550 e ele tá com 700. Cadê, meu... Caralho! Meu Deus! Meu Deus! Que isso, Militão? Caralho! Meu Deus! O Militão foi pra 900... Caraca, bicho. Que isso, cara. Porra, na moral, mano. Aí, Militão, isso aí já é massivo. Mano, eu desafio esses dois, mano. O amor e o Militão a aparecer na minha live que eu vou fazer. Hoje, no caso, né? Eu tô postando esse vídeo na sexta-feira. No caso, hoje... É... No Incrível Mundo de Gumball, lá na Twitch... Às... À partir de nove horas, nove e meia, eu devo estar começando. Sei lá. Duvido aparecer, meu irmão. Eu quero essa disputa lá. Eu quero essa disputa lá, meu irmão. Eu quero que as mulheres vençam. Quero que as mulheres vençam também, meu irmão. É machismo da sua parte, Militão. Na moral. Isso aí já é machismo. A mina nem doou o mar, mané. A mina nem doou o mar, mané. Qual é, viado? Aí é foda, irmão. Qual é, mano? E aí, chat, eu tento ou não? Chat, eu tento ou não? Cadê o... Chat, eu tento ou não, chat? Mano, a mina vai ter que doar... Cara, eu já até me perdi já. Eu não sei. Ele quer que ele assista e ela não quer que ele assista. É isso que eu entendi? Eu já me perdi. Porque, mano, só os valores já me fez me perder aqui, na moral. Mano. Cheg Jornal. Caramba, meu irmão. Meu nobre. Peraí, Militão. Peraí, Militão. Caraca, mané. Militão, calma, irmão. Calma, Militão. Vamos ver. O pessoal tá mandando esperar. Eu vou apelar agora, hein, chat. Vamos ver se funciona. Eu vou invocar agora a abelha suprema, chat. Vixi. Peraí, Militão. Você vai deixar. Caraca, deu até medo agora, mano. Você vai deixar o homem dizer o que você pode fazer. Cruzes. Você vai dizer. O homem, minha madre, eu não deixava. Eu não deixava. Rapaz. Você voava para mostrar o poder feminino. O poder que só as mulheres... Caraca, ele faz uma apelação. Essa apelação que ele tá fazendo, tá aparecendo mais essas pregações de... Sei lá, mano. Vou nem falar o nome da igreja. E fica meio que fazendo essas apelações de valores, assim, tá ligado? Rapaz. Será que ela vai? Será que ela vence? Será que é o homem, o opressor que vai vencer, por acaso? Me dê, papai. Ha, 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 ha. Caraca, mano. Mano. Agora ficou 50 reais na frente. Caraca, mano. Caraca, bicho. Caraca, ele, tipo, ele viu que o militão já tava na prestitura, ele já tava apelando pra mulher. O amor. Deve ser mulher, sei lá. Enfim, o amor, no caso. Aí ela mandou, agora vai apelar pro militão. E assim vai, mano. Caraca, mano. Ficou fudido, hein. O louco é pobre e só deu dois reais. Ai, caraca. Militão, tá mais pra assolar do canto. As mulheres venceram. Ih, rapaz. O rei venceu. Ai, ai. Cruzes, mané. Internet. Eu dou a bunda para vários homens. Caralho, mano. Que isso. Deu, hein. Valeu, amor. Essa belinha aí tinha que ser substituída por um capetinho, meu irmão, que eu vou te contar, hein. Ai, caraca. É só 50 reais. E bom. Ih, ainda vou... Ah, mano, mais dois contos. Já era. Já era. Já era. Jogos vorazes. Ih, vai ter que ver de qualquer forma. Você doou 500 reais pro Marley. Ah, não é ela, não. Ah, não é. Cês querem me enganar, né? Cês querem me enganar. Não se pode. Militão mandou 51. Então, caraca. Caraca, mano. Que isso. Ah, não. Um real a mais. Um real a mais. Ué, mas ela já tinha mandado ali mais dois contos. Então, tinha que ter botado ali, computado ali, né? Enfim. Ela, ele, sei lá. Enfim. Que isso, mané? Eu não sei que fosse. Amor fortaleceu com 52 reais. Pelo Pins Polaro. Marley e eu. Ih, ih. Tá melhor que resultar um fake. Ok. Vamos de um... Caralho, tu quer muito ver se o filme não é possível, mano. Você não está somando os valores que ela está doando. É, realmente. Você não está somando os valores. Realmente, realmente, mané. Se o machista podia ir no capitalismo. Isso. É, ela já tinha mandado mais dois. Dois mil reais. Valeu filme. Ai, ai, ai. Você mandou dois reais. Manda salve pro meu amigo, Dener, no Ampe FVR. Que isso, mano? Ficou nisso. Ganhou. Nessa brincadeira, pagou as contas de todo mês, praticamente. Bom, gente. Esse daí foi o long gameplay aí. Ganhando dinheiro para um caramba. Numa disputa entre homem e mulher. Se bem que eu acho que ele deduziu que era mulher por causa do amor. Mas só porque amor quer dizer que homem não pode amar? Caramba. Lacrei. Mas, enfim. Sendo homem e mulher, de forma... Provavelmente, eles venceram aí. Na verdade, eles não venceram. Quem venceu foi o long gameplay. E o bolso dele. Mano, se eu ganhei esse dinheiro aí, meu irmão, eu ia pagar tanta conta, meu irmão. E a vida de adulto é assim, gente. Quando vocês me ouviram falar, eu não tô nem zoando. Eu ia realmente pagar muita conta. Caraca, mané. Bom, tomara que apareçam os dois abençoados desse nas duas lives ou três que eu falei essa semana. Sonhar não custa nada. Bom, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou deixar o link desse vídeo. Inclusive, eu nem falei o nome do canal. É um canal que eu não conheço. Mas é do Hope Clips, tá? Foi um canal... Esse canal, no caso, tem 20 mil inscritos agora, né? Então, bora dar uma moral pro cara deixando o likeão e se inscrevendo no canal desse camarada também. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição do vídeo. Agradeço a todos os membros do canal por estarem me ajudando todo mês. Muito obrigado. E é claro, você também, que não é membro, mas você sempre tá marcando presença aqui. Então, agradeço a você. Muito obrigado. Vocês são fera. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.